salve salve rapaziada beleza que o mar fazendo mais um vídeo pra você rapaziada galera a sony tem que começar a lançar jogos para poder porque os sonistas não saem do grupo do grupo de xbox para poder ficar apesar que não mesmo se a sony lançar jogos não vão comprar né verdade é essa né 40% dos jogos 40% do spiderman 2 foi jogado em conta secundária segundo os dados da própria sony então os caras não estão jogando né se o sonista não está jogando o que ele está fazendo lógico sonista em tudo que é lugar mesmo no playstation né então estou aqui estou aqui no grupo de xbox series para que cliente no grupo de xbox series xbox rio de janeiro xbox e brasil xbox series game pés para quem não entra esses grupos galera é para poder sempre está trazendo conteúdo para vocês né mas então é assim que conta criador de conteúdo faz sim rapaziada a gente está aqui né por exemplo às vezes aparece uma notícia que eu quero trazer para vocês eu vejo num grupo o cara de madrugada descobriu lá alguma coisa o cara vai postar no grupo opa aí caraca bacana vou trazer essa notícia aí uma postagem engraçada né vamos falar sobre eneba correto eneba eneba dá ban a possibilidade da eneba dá ban não rapaziada não tem como vou explicar o negócio porque porque não dá ban jogos oficiais jogos oficiais eles são resgatados com 25 dígitos que que significa quando você vai resgatar um jogo na sua conta se você está resgatando um game que tenha 25 dígitos esse game oficial que a microsoft vendeu a onde está e chama de quis né ou chaves né aonde está essa chave essas chaves são distribuídas pelo mundo todo rapaziada pelo mundo todo só que cada país tem uma moeda e um poder aquisitivo diferente por exemplo se a gente pegar o brasil eu tô explicando que tem muito cara que é burro mano entendeu então tentando explicar de uma maneira que uma pessoa mesmo com quem parecido com um chimpanzé consegue entender entendeu poder aquisitivo é o que vou ter que explicar isso também poder aquisitivo é o valor da moeda cada país tem um valor de moeda certo não vou entrar em detalhes como é fazer baseado esse valor beleza mas vamos botar aqui o brasil vamos vamos avaliar ele em dólar beleza então o brasil o valor da nossa moeda para cada um real é praticamente como se fosse quase 55 reais para cada um dólar então um real ele vale praticamente 20 centavos de dólar entendeu para deixar mais simples reais um real não vale um dólar beleza um dólar já vale quase cinco reais então cada país tem a sua moeda o nosso país o real no nosso país a nossa moeda local real a moeda da argentina por algum motivo não vou entrar em detalhes aqui né a nossa moeda é muito mais valorizada que a da argentina claro isso pode mudar no futuro argentina já já foi já foi palco do mundo todo correto mas a argentina por exemplo e os caras disponibilizam jogo lá 25 dígitos por cara comprar porque a empresa ela quer vender o jogo não importa para quem não importa qual país mas cada país ela tem algo localizado então pra argentina o jogo sai mais barato aqui pra gente qual é a restrição a restrição é a restrição é a zona entendeu e tipo assim quem 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 curte a dvd sabe que estou falando tinha zona 1234 tinha que agora de zona certo então a gente é restringido pela região como burlar essa restrição é questão de burlar porque a é proibido não é simplesmente porque cada pé é localizado cada região tem um preço localizado se a gente quiser comprar mais barato por exemplo a gente compra na nebo por exemplo a gente vai pagar muito mais barato é muito eu vou dar um exemplo pra vocês hoje de manhã foi hoje não foi hoje ou foi ontem entre ontem e hoje cara que eu tô tô ligado no 24 né cara entre hoje e esse ontem e hoje eu comprei sete jogos sete jogos eu paguei 32 reais eu vou mostrar pra vocês vai ter aqueles cara que fala assim aí isso é mentira né vou mostrar pra vocês aqui certo deixa eu abrir aqui o meu histórico do eneba e eu vou mostrar aqui pra vocês vou mostrar o meu histórico do eneba correto correto calma aí tô abrindo aqui encomendas minhas chaves aqui ó ó vou mostrar pra vocês aqui ó ó ó tu eu comprei ó ó ó ó eu comprei eu comprei Crash R$ 10,42 o Darksider Collection foi R$ 6,00 total deu R$ 32,00 galera meus pedidos vou aqui entre meus pedidos correto meus pedidos vai carregar aqui calma aí tô mostrando aqui sem corte justamente para não ter aqueles falador que mentira não sei o que tu não é neba tá site teneba aqui ó essa coletânea aqui a primeira linha não foi ontem desculpa hoje dia 27 hoje dia 27 então foi ontem foi ontem aí cinco e pouco eu pensei que hora que eu comprei tá não foi hora que eu resgatei tá eu resgatei meia-noite pouco tá vendo R$ 32 eu vou ver detalhes aqui ó R$ 32 total e 17 centavos os três jogos ó ó Far Cry Darksider Collection e Crash Collection R$ 32 foi e é esse esse sete jogos tá vendo R$ 32 a beleza voltando aqui né apostagem desse sonista aí porque cara tipo assim o cara que tá no Xbox eu compro por exemplo desde quando desde o época da geração do Oni que eu compro na Eneba cara já tem muitos anos aí eu compro para caraca eu tenho mais de 300 jogos mano então o que acontece eu vendo um cara desse falando que dá ban né como que dá ban se eu jogo se eu jogo meus jogos tranquilos seu resgate é tudo Argentina tá tudo Argentina esqueci de mostrar né beleza vou mostrar para vocês aqui ó tudo na Argentina ó ó Argentina Argentina tá vendo se eu mostrar aqui para você olha o tanto de coisa que eu já comprei ó ó o tanto de coisa que eu já comprei ó ó isso vai para página 2 ó ó ó só jogo barato tá vendo o mais caro aqui que eu paguei foi esse aqui ó R$ 233 que foi o Game Pass que eu comprei a chave brasileira chave brasileira que eu comprei ó ó chave brasileira Argentina por que eu comprei chave Brasil mas que você não comprou direto no videogame certo e gravei um vídeo aqui o que que você não comprou direto na 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 live brasileira por que na live brasileira cara se você não quis comprar na Eneba tava lá achar fácil já olha eu vou comprar para um assine alguém peste pelo pelo próprio Eneba entendeu eu vou mandar essa rapaziada o cara para inventar isso aí não tá não tá no sistema Xbox eu tenho mais ali eu tenho mais de 100 jogos comprado ali mano não é Neba e na mesma conta por que são código de 25 dígitos você resgata direto dentro da sua conta você não precisa fazer uma conta nova você não precisa pegar um e-mail uma senha de alguém não é códigos eu vou mostrar uma chave como é que funciona aqui vou mostrar a chave mostrar a chave vou pegar aqui como exemplo pegar qualquer um aqui vou pegar o Far Cry aqui beleza Far Cry detalhes ó detalhes aí aparece aqui ó ó parece aqui ó Crash foi nove cara você tem noção se pagar dez reais em três jogos do Crash isso aqui era o mascote da Sony antigamente por isso a raiva dos caras velho pega aqui vou exibir chave tu vem aqui ó exibir chave vem aqui e ele vai exibir a chave beleza tá pedindo tá pedindo identificação mas beleza vocês entenderam certo vai pedir identificação e vai pedir sempre que eu sempre boto boto senha boto rapada ali que para não ter negócio de perder a entrada então eu tenho eu botei segurança extra então que acontece rapaziada sempre tem aquele negócio ali ai vai tá banimento como um console desse aqui foi banido da foto ali por exemplo simplesmente o cara ficou comprando conta compartilhada senha senha e e-mail se lascou eneba nunca vai dar ban a única coisa que podem fazer é travar a região e o xbox é destravado região ele você pode comprar qualquer região e resgatar playstation não é você tem que abrir um novo e-mail uma nova conta é uma rolo entendeu então não dá banimento comprar na eneba beleza forte abraço até um próximo vídeo valeu